E aí galera! Eu sei que você para por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Vaqueiro Cris! Eu tô sentindo falta, a cama vai rodar Faz o papo e a caça O cheiro de amor no mar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errado E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Não bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E jura que é de pedra o seu coração Não bebe e vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta, a cama vai rodada As roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que estava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar 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 Eu quero o Cris Estourar no papai Sucesso Salva no Aqui vem a língua para o desejo Sucesso